Olá, bom dia, bem-vindos aos dias de bricolagem da Leroy Merlin. Meu nome é Paula Silva, estou aqui para vos apresentar a solução das casas conectadas da Legrand. A casa conectada é uma casa que nós queremos que seja inteligente e penso que até hoje todos sentimos essa necessidade. Vão ver como vai ser fácil proporcionar conforto, segurança e eficiência energética, sem termos que mexer na instalação que hoje temos em casa com os nossos interruptores e tomadas do nosso dia a dia. Todos sonhamos em poder comandar coisas à distância através do nosso smartphone, pela nossa própria voz, ou então pelo comando que temos hoje na parede e que o podemos substituir sem alterar qualquer fio que esteja dentro da nossa parede. Por exemplo, muitas vezes estamos em casa no nosso sofá com a família e não nos apetece, ninguém quer ir apagar a luz. E então basta um de nós dizer, se ir e apagar a luz, e a luz vai-se apagar. Ou saímos de casa e de repente, na azáfama do dia a dia, com os miúdos dentro do carro, lembrando-nos, não sei se deixei a luz acesa, não sei se deixei o aquecedor da casa de banho ligado, e temos que voltar atrás ou então ficamos naquela indecisão, voltamos, não voltamos. Através do nosso smartphone conseguimos saber se realmente está ligado, se não está, e podemos desligar tudo isto à distância. Quando saímos de casa, que temos que normalmente apagar as luzes todas, fechar os stories, ver se o aquecimento está ligado, se está desligado, apenas com um clique num comando que temos na parede à entrada de nossa casa, isso poderá ser feito tudo de uma só vez. Entretanto, através disto também podemos receber alertas. Alertas de quê? Por exemplo, há um corte de energia na zona onde temos a nossa residência, recebemos um alerta. Portanto, sabemos que o nosso frigorífico, por exemplo, deixou de estar ligado. Portanto, outras vezes o próprio alerta é de que deixamos uma luz acesa, e então recebemos o alerta em que aquela luz está acesa, se queremos ou não apagá-la, se é mesmo para estar acesa ou não. Pronto, tudo isto são coisas do nosso dia a dia, e que hoje são fáceis de comandar, sem termos que estar a pensar em voltar a casa ou não, portanto, para o nosso conforto, para a nossa segurança, e também para termos uma casa mais eficiente a nível energético. Também a nossa aplicação serve para saber, por exemplo, estou a gastar muito na minha sala ou não, se calhar tenho de pensar em mudar a lâmpada, se calhar as lâmpadas que tenho na sala consigo ter uma solução um pouco mais económica, mudando as lâmpadas ou não. Portanto, a aplicação conseguimos gerir aqui tudo isto. Entretanto, é assim, para começar a nossa casa conectada, a nossa casa inteligente, basta adquirirmos em primeiro lugar uma peça. A nossa casa conectada pode ir crescendo, ou seja, eu hoje tenho a minha casa e para tornar-a conectada, preciso primeiro de comprar esta peça que é o Starter Pack, mas depois posso fazer a minha casa conectada só por assoalhadas. Por exemplo, primeiro tenho a necessidade de conectar a minha sala, e então vou fazê-lo. Daqui a dois meses, acho que também tenho necessidade, no quarto, de ter ou um interruptor ou uma tomada conectada, porque preciso de a comandar à distância, e então posso fazer a conectividade noutra parte da casa. Portanto, não sou obrigada a fazê-lo todo da mesma vez, e também, por exemplo, há pouco tempo tive um segundo filho, precisei de adaptar um segundo quarto, e então fiz-o por uma necessidade que tive. Portanto, podemos ir adaptando a nossa casa por etapas e consoante as necessidades que vamos tendo. A nível do Starter Pack, que é a primeira peça para conectar a nossa casa, dentro desta embalagem, eu vou-vos mostrar as peças que vêm, vem uma peça a que nós chamamos, vou-vos mostrar, que é mais fácil, portanto, vem uma tomada, e aqui, esta peça que vem aqui, chamamos uma Gateway. Portanto, é a partir daqui, que nós vamos fazer a nossa casa conectada. Esta peça, esta Gateway, é o que vai ligar ao nosso Wi-Fi de casa, para tornar toda a instalação conectada. Como podem ver, esta peça é lisa, portanto, atrás da Gateway. só precisamos de tirar a tomada tradicional que temos hoje em casa, a que estiver mais perto do nosso router, e vamos depois encaixar esta peça, portanto, instalar esta tomada que traz a Gateway, precisando só do buraco hoje, que temos lá para a tomada tradicional. Além desta peça, vem também o que nós chamamos um comando de entrar e de sair, ok? Esta peça, como podem ver, fica à face, portanto, não vai ter qualquer tipo de instalação dentro da parede, o que ela pode é ser colada, que já vem também com os adesivos dupla face, portanto, vai poder ser colada ou no móvel, ou numa própria parede, onde a nós nos der mais jeito de comandar. Como é óbvio isto não se instala assim, vamos ter que ter o espelho que vem aqui, ok? O espelho que vai encaixar, e, como é óbvio, esta peça também não vem assim, também traz o respectivo espelho para encaixar nesta, ok? É assim, eu estou-vos a mostrar estas peças, e agora irei pedir ajuda ao meu colega, que vos vai mostrar como é que estes produtos vão ser instalados em três passos, ok? Vamos substituir, então, a nossa tomada tradicional, por esta com a Gateway, e vamos instalar o comando de entrar e sair. Obrigado, Paula. Bom, vou então mostrar-vos como é fácil transformar uma casa tradicional numa casa conectada. Vou começar pela esta da Paula, vou retomar pelo Starter Pack, neste caso pela Gateway com a tomada integrada, em que vai conseguir iniciar a casa conectada, e vou mostrar que vou, substituindo só uma tomada tradicional pela Gateway, eu inicio a minha casa conectada. como a Paula disse, e bem, eu vou substituir uma tomada que já é existente, só vou precisar de um buraco, que é o buraco que ocupa uma tomada, para instalar a Gateway. Vou utilizar aqui esta tomada, que é uma tomada tradicional, e vou substituir esta tomada tradicional, instalando e mostrar que é fácil. Primeiro, antes de iniciar a instalação, é sempre necessário trabalhar em segurança, portanto, é necessário desligar o quadriletro, ou pelo menos o circuito de tomadas, onde está ligada esta tomada. Vou simplesmente retirar esta tomada, retirar o centro da tomada, facilmente, tirando dois parafusos, para aceder à parte exterior da tomada, com biscapolos, confirmar sempre se o circuito está desligado, e está, soltar a cabelagem, que já está na própria tomada, às vezes, um bocadinho mais, mais apertado, e agora, utilizando a mesma cabelagem, que é a vantagem de uma casa tradicional, e uma casa conectada, aproveitando a mesma cabelagem, sendo ligadores automáticos, basta encaixar a fase, normalmente é o preto, o castanho, o neutro, que é o azul, e a terra, que é sempre o amarelo e verde. Depois disto instalado, vou colocar nos mesmos parafusos a tomada, estão a ver? Uso a mesma furação, ajustar, neste momento, eu estou a fixar pelos parafusos, mas em algumas casas já existentes, provavelmente vou utilizar as garras existentes, as garras que já estão existentes no próprio equipamento. Depois, se quiser já terminar, e mostrar o resultado final da instalação, basta abrir, a embalagem onde vem o quadro de acabamento, e encaixar, como vocês veem, passei até, a substituir uma tomada tradicional, por uma tomada conectada, e tenho aqui o início, para a minha casa conectada. sabendo que esta gateway é o que faz a ponte entre o router e o nosso smartphone, e a ligação via internet, mas também faz o interface, vai fazer a interligação entre o router e 100 dispositivos em Zigbee. A tecnologia que nós utilizamos é Zigbee, o que permite ter 100 produtos espalhados pela casa, e todos eles comunicam entre si. A vantagem do Zigbee é que o próprio produto que é conectado, que está alimentado, faz a ponte entre eles. A partir daqui, já posso passar para o segundo passo. O segundo passo é o emparelhamento da rede, do comando que vem com o próprio Startup Pack. Este comando vem com uma patilha, basta retirar esta patilha, e carregar uma vez, para ele fazer o emparelhamento. Depois de fazer toda a instalação da parte elétrica, vamos precisar para o segundo passo. O segundo passo é a configuração da rede. Para configurar a rede, nós usamos o comando geral entrar e sair. Ele é o comando geral que vai fazer dois cenários, o cenário de entrar e o cenário de sair, mas na fase da instalação, ele é a chave para abrir e fechar a rede. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço o emparelhamento? Como é que eu inicio a rede? É muito simples. Posso deslocar-me até perto do Startup Pack, carrego no botão entrar e sair em cima e em baixo, espero que o LED verde ligue e solto. Espero alguns segundos que o Startup Pack passe a verde, neste caso já passou, e se eu tivesse mais dispositivos na rede, todos eles estavam a vermelho, iam passar a verde. Quando o último ficar a verde, quer dizer que a rede está feita. E aí, para concluir, basta carregar uma vez. E todos os produtos desligam da cor verde e ficam sem nenhum LED ligado. E aqui, o segundo passo, que também é bastante importante, que é a configuração da rede, é só isto. É abrir a rede, esperar que todos os elementos fiquem a verde e, no fim, voltar a carregar novamente e todos apagam-se e a rede está feita. O segundo passo é muito simples. Basta, no vosso smartphone, através da App Store ou do Google Play, descarregarem a aplicação On Plus Control, abrirem a aplicação e fazerem um registro básico para terem acesso a essa aplicação. Depois de acederem à aplicação, basta abrir, adicionar uma nova habitação, escolherem a marca do produto, neste caso, pode ser Legrand ou BT de Chintes, escolhem a marca Legrand, portanto, vamos instalar um starter pack da Valena Life with Netatmo, escolherem a opção Gateway com tomada conectada e seguir passo a passo. Ele vai pedir para vocês carregarem uma vez no botão entrar e sair, no geral, quando o LED verde acender, fazer a seguinte, mais um passo seguinte, carregar novamente até o LED verde acender, fazer a seguinte, e vai pedir para vocês criarem uma casa. Ao criarem uma casa, vão dar um nome, eu já dei aqui um nome, chamei-lhe LeRoy Merlin, e, neste momento, ele está a procurar a casa, porquê? Porque a casa, como é via wireless, ele procura diretamente e faz o emparelhamento com o nosso smartphone. Enquanto ele procura, o que é que ele precisa? Precisa de saber qual é que é a Gateway, qual é que é o seu endereço, para depois fazer a interligação com o router wireless da vossa casa. Primeiramente, ele vai perguntar qual é que é o router, qual é que é o nome, qual é que é a palavra passe, e é isso que vão ter que colocar na vossa aplicação. Neste momento, como eu estou a fazer a ligação com um smartphone iOS, com o sistema operativo iOS, eu tenho que configurar também a parte do assistente voz, neste caso é a Siri. Vou ter que ler aqui um código que está na base do meu produto, vou-te retirar aqui o espelho facilmente, em que tem aqui um código com oito dígitos, ele está a estabelecer a ligação com o dispositivo, para ficar já configurado o assistente voz com a aplicação, já está configurado, está a ligar novamente ao dispositivo, poderá sempre demorar algum tempo, porquê? Porque eu estou a dizer à Gateway qual é que é o meu router, qual é que é a minha palavra passe, e depois a Gateway vai desligar e vai ligar novamente, vai reiniciar novamente para fazer a ligação ao meu ponto de acesso, ao meu router Wi-Fi. E depois, o meu smartphone, também como está ligado ao mesmo router, eles vão se encontrar e vai mudar a instalação concluída. Isto poderá demorar sempre alguns minutos, porque estamos a falar de uma ligação wireless, de uma ligação Wi-Fi, e como nós sabemos, o ligar e desligar os routers, o ligar, o fazer o login, ele vai fazendo toda a ligação. Neste momento, ele já está à procura se a casa tem mais algum equipamento conectado, neste momento, eu só tenho um starter pack, tenho só a tomada e tenho só aquele interruptor, aquele comando entrar e sair, mas se eu tivesse mais tomadas na sala, mais interruptores na sala, no quarto, ele estava à procura de todos os equipamentos. Não podemos esquecer que o máximo que nós temos, neste caso, com a gateway, são 100 equipamentos conectados. Depois dele detectar tudo, dá-nos um OK e a configuração está concluída. Fazemos o passo seguinte, qual é o passo seguinte? O passo seguinte é eu dizer em que divisão da minha casa está instalado o starter pack. Faz o seguinte, neste caso, posso dizer que está instalado na sala e dou-lhe o nome sala à divisão, que é o meu primeiro produto e vou adicionar a minha tomada simplesmente chegando à tomada e carregar, bater na tomada para ele automaticamente detectar na minha aplicação. Depois, faço concluir, dou o nome a esta tomada, vou-lhe chamar luz da sala, porquê? Porque eu vou ligar esta tomada, o objetivo é ligar aqui um candear para poder controlar esse candear de pé automaticamente no meu smartphone e através de voz e faço concluir a minha instalação. E a partir daqui tenho a minha instalação concluída e já posso comandar através do meu smartphone. neste momento, se eu ligar um candeiro à minha instalação, ligo a pera que normalmente eu tenho que sempre ligar e já posso ligar e desligar através do meu smartphone. Não só ligar e desligar, como também ver o consumo instantâneo de quanto é que consome este candeiro com estas duas iluminações. Como eu vos disse no início da configuração, eu como estou a utilizar um smartphone em iOS, tenho configurado também um assistente de voz no meu smartphone e a partir daqui posso também dizer Siri desliga luz da sala. Simplesmente através do meu comando de voz configurei toda a aplicação automaticamente como eu li aqueles números já fiquei configurado com o assistente de voz da Siri e a minha instalação está concluída. Falta só, como é óbvio, deixar pronta a utilizar. Simplesmente antes de me irem embora vou deixar a luz ligada. Depois de instalado e configurado o meu startup pack a minha casa está preparada para evoluir e para ter mais produtos conectados. Neste momento eu já consigo controlar o meu canudeiro da sala através da minha tomada conectada mas eu quero mais, eu quero também conectar a minha iluminação. Eu tenho um interruptor na minha sala em que liga e desliga a luz da sala mas eu agora quero também conectar e ter a capacidade de ligar não só pela voz mas também pelo meu smartphone. Vou adquirir um produto individual um interruptor cabelado e um interruptor sem fios porque eu posso interligar os dois. Vou começar pelo interruptor cabelado. Mais uma vez vem todo o pack com notícia técnica com as instalações e no seu interior vem todos os produtos necessários para a instalação. Neste momento traz o interruptor é um interruptor sem neutro porque é uma renovação que eu vou fazer vou retirar o interruptor que existe e colocar o interruptor que já vem vem também um condensador é um condensador que normalmente é ligado perto da lâmpada depende depois do tipo de lâmpada que vão instalar é necessário ler sempre a notícia técnica para haver a compatibilidade com o tipo de lâmpada que tem instalado e claro o quadro de acabamento para que fique tudo bonito e fique tudo pronto a instalar. Vou começar então por desligar a energia elétrica é necessário sempre trabalhar em segurança portanto recomendo sempre que desliguem o quadro elétrico antes de mexerem alguma intervenção depois do quadro elétrico que está desligado basta retirarem o desmontar e o vosso interruptor que já existe mais uma vez retirar os parafusos de fixação ou as garras neste momento eu tenho parafusos de fixação vocês em casa podem ter garras porque em aparelhagens mais antigas utilizava-se as garras retirar os dois os dois os condutores que estão no interruptor retirar os condutores e depois é só ligar os condutores neste caso a parafuso ligar a fase e o retorno para o interruptor ok um já está ligar aqui o próximo verifiquem sempre se está bem ligado instalar o interruptor na sua posição correta centrar alinhar para que fique direitinho mais uma vez aqui se o interruptor anterior estava fixo com garras este ficou fixo só com parafusos terminar a instalação e voltar a ligar a energia elétrica depois de ligar a energia elétrica o vosso interruptor vai acender a cor vermelha e basta agora emparelhar com a vossa gateway como é que é necessário fazer o aparelhamento da vossa gateway recordam-se que eu disse no início que o interruptor geral entrar e sair serve também de chave para a rede é só abrir a rede que é carregar nos dois até o led verde ligar depois do led verde ligar a gateway abre a verde também e vão ficar à espera que o outro interruptor passe a verde isto pode demorar alguns segundos se a casa for grande se tiverem muitos interruptores e tomadas conectadas interruptores de stories etc mas depois de estar ele já está a verde quer dizer que já passou e já está emparelhado na rede segundo passo carregar novamente e fechar a rede o que é necessário fazer agora agora só é necessário abrir o vosso smartphone e irem à opção que é adicionar um novo produto porque automaticamente ele vai-vos aparecer aqui a dizer que foi encontrado um novo produto e vão ter que configurar esse novo produto vão ter que configurar e a configuração é como chamaram aqui luz da sala que é o candeeiro da sala aqui pode ser o interruptor do quarto ou pode ser o interruptor da mesa de cabeceira excessivamente o que é que eu posso adicionar mais à minha instalação vou-vos dar um exemplo se este é o interruptor que está na entrada do quarto vocês nas mesas de cabeceira não tinham interruptores podem passar a ter como? muito simples adquirirem um interruptor neste caso é um interruptor sem fios abrirem a caixa e no seu interior a única coisa que traz é um interruptor sem fios o que é que eu tenho que fazer? tenho que colar na mesa de cabeceira como é que eu vou inserir isto na minha rede? mais uma vez ele está novo eu retiro aqui a patilha que vem no próprio interruptor abro a rede com o comando geral entrar e sair vou abrir a rede o que é que acontece? os produtos passam a verde eu carrego no botão entrar e sair sem fios ele vai pescar a verde e está a emparelhar com a vossa gateway neste momento tem um dois três quatro produtos mais uma vez cada gateway aguenta até 100 produtos podem pôr mais 96 produtos depois dele parar já podem fechar novamente a rede vou carregar mais uma vez aqui no botão fechou tudo a verde neste momento já tem o interruptor sem fios emparelhado com a vossa instalação o que é que é necessário fazer mais uma vez? abrir o vosso smartphone e configurarem este interruptor sem fios e este interruptor sem fios vai fazer o que? vai ligar esta luz do quarto que vocês podem colocar na vossa mesa de cabeceira como é que faz a instalação? muito simples com os adesivos reposicionáveis que vêm com o próprio equipamento basta retirarem e colarem na zona destinada aos adesivos retirarem a proteção e decidirem onde é que vão instalar podem instalar na mesa de cabeceira podem instalar até mesmo no móvel na cabeceira da cama ou quando eu estou falando no quarto mas pode ser na sala e como eu mais vezes digo se nós mudarmos o sofá do lugar eu levo os interruptores atrás também porque agora só tenho que chegar a uma zona da casa uma superfície limpa testem sempre numa zona da parede menos sensível basta carregarem empurrarem com alguma força alguns segundos e colocarem um espelho de acabamento e neste momento temos aqui dois interruptores um interruptor conectado neste caso está ligado diretamente à lâmpada e um interruptor sem fios também vai comandar o mesmo circuito e se vocês não tivessem visto o vídeo nem conseguiam distinguir qual é que é que é necessário o furo ou a eletricidade e qual é que é sem fios e neste momento tenho a minha instalação feita basta só terminar a instalação em mais dois ou três passos na aplicação para terem a concluída e com isto conseguimos configurar e conectar a nossa casa é muito muito simples e não necessita ser tudo de uma vez eu comecei pela sala com este candeiro de pé e depois passei para o quarto com o interruptor conectado e interruptor sem fios espero que tenham gostado obrigado pela vossa presença e fiquem conectados obrigado